Fala galera, tudo bem? Estou aqui hoje com o Rafael dos Anjos. Tudo bem, Rafael? Tudo ótimo. Rafael, que momento tão importante. Não tem como não falar disso. Muito obrigada por me receber aí. Você está de stand-by para a luta do UFC 264 entre Conor McGregor e Dustin Poirier. Como você está se sentindo? É uma situação bem diferente para mim. Nunca fiquei nessa posição antes, mas acredito que pela situação que eu estava há quatro meses atrás, eu estava completamente entrando... Eu estava entrando numa cirurgia quatro meses atrás e hoje estar aqui em forma, batendo peso, assim, bem... Para mim é uma vitória, ainda mais estando de stand-by numa luta desse nível. Eu acho que isso só serviu para mostrar o quanto eu quero isso, o quanto eu estou na disposição. Eu acho que isso só serviu para mostrar o quanto eu ainda tenho lenha para queimar. Não é fácil chegar aqui e bater o peso, ainda mais tendo feito uma cirurgia quatro meses atrás. Eu vivo para isso, eu sou isso, então eu quero chegar de volta às cabeças da minha divisão. Eu sei que eu tenho que... Estou retornando ao peso leve, venho de vitória, mas estou aí para fazer barulho e estou aí para chegar de novo. E como chegou esse convite até você? Quando você soube que ficaria de stand-by para essa luta? Olha, tem umas semanas atrás, eu vi que o Dana White postou, falou numa entrevista que estava procurando um backup para essa luta, um plano B, no caso, uma luta alternativa, e eu me ofereci, eu mandei uma mensagem para ele, falei, Dana, se você tiver interesse, eu tenho interesse. E meu manager também, o Giovanni, ligou direto para o Chanchel e falou, Rafael, vai conseguir chegar perto do peso aí para essa data, se vocês quiserem, a gente vai estar disponível. E eu fui treinando, fui apertando a dieta lá no Brasil, normal, assim, sem forçar nada, e meu peso foi descendo bem, foi quando eles ligaram, ó, a gente quer. Aí já ligaram, assim, mais ou menos umas duas semanas e meias atrás, e já começaram a marcar a passagem dos técnicos e tudo. E eu falei, ué, então é isso, vamos embora. E aí o peso começou a descer bem, eu tenho mantido um ritmo de dieta, um ritmo de treino bom, graças a Deus, então meu corpo respondeu muito bem. Mas a gente conversou com o matchmaker ali, então ele falou, fica de stand by até amanhã de manhã, porque são quando, às vezes, o cara come alguma coisa, passa mal, são várias coisas que podem acontecer, e eu vou estar pronto aí, né? Lógico, a gente não quer o mal de ninguém, né? Mas, assim, são coisas que acontecem, então eu vou estar pronto, a minha parte eu vou fazer, e se não rolar agora, espero estar de volta aí em setembro, outubro. Com certeza, é um momento muito diferente, né, da sua carreira, e eu queria saber com relação à sua preparação, você montou duas estratégias diferentes, como que você faz num momento que você não sabe quem vai ser seu adversário? É, na verdade, são dois caras que são canhotes, então eu acho que isso não mudou muito, eu acho que, no caso, a luta com o Conor, é um cara que tem uma mão esquerda mais com uma mira melhor, e eu ia ter que tomar mais cuidado com aquela mão, mas eu acho que a estratégia, a princípio, seria bem parecida pros dois, eu não faria nada diferente, né? Eu acho que, com a experiência que eu tenho, eu chegar ali, a luta começa a desenrolar, eu começo a ter uma percepção boa, e conseguir levar pro lado que eu quero. Você acha que o fato de você estar de stand-by pra essa luta também pode ter sido devido àquela luta que quase aconteceu contra o Conor em 2016, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Eu acho que sim, mas pelo fato de eles terem me escolhido pra estar, com certeza eles não teriam me escolhido sem antes comunicar o Conor, né? Eu acho que foi feita a comunicação e é o Rafael, beleza, então eu quero, porque, querendo ou não, a gente tem uma história, ele tá à frente de mim no ranking ali, e eu acho que essa luta mais decisiva, acredito que o campeão vai pelo cinturão, e o perdedor, de repente, pode ser uma potencial luta pra mim também, a divisão tá bem trancada ali, mas vamos ver, amanhã algumas, as peças vão se mover mais uma vez, e a gente vai ver como é que esse tabuleiro vai ficar. Você bateu o peso hoje, né? Inclusive, rolou até uma certa desavença com o Conor, o que que ele falou pra você ali naquele momento da pesagem? Ah, eu tava ali, eu bati meu peso, tava com meus amigos ali, logo depois meus técnicos, meu empresário, Giovanni, o Falcão, e aí eu vi que ele passou pro médico, né, pra fazer o exame médico, e não tinha voltado, e eu conheço, ele é um cara tinhoso, é um cara meio covarde, gosta de chegar por trás, dar uma zoada, entendeu? E... Tudo rio, sou de Niterói, não vou deixar isso acontecer comigo, né, não vou ficar de bobeira. Então, eu já vi ele vindo lá de longe, e tava com o olho do peixe chutando o gato, e vi que ele veio andando, e tava me encarando muito, e meio que chegando perto, quando ele chegou mais ou menos uns 5 metros, assim, de mim, 4, 5 metros de mim, eu fiquei em pé e falei, qual foi, compadre? O que você tá aí, porra, me encarando aí, meu irmão, quase a parada. E aí ele começou a falar umas coisas, ah, você correu de mim, você correu de mim, falei, meu irmão, tô aqui, e aí a hora que você quiser, e a gente trocou, assim, insultos, e o segurança segurou ele, a gente também tava meio fraco, acabou de bater o peso, eu tirei o chinelo, e falei, qual é? E aí já fomos pra dentro aí, meu outro coach também, né, o técnico, e ele tava com os caras lá, e o segurança separou, e ficou nessa gritaria, ele deu um show dele lá, deu uns gritos, e aí... Você acha que ele é ainda aquele velho Conor do Thrust Talk, ou ninguém cai mais na dele, não? Ah, ele tem que se reinventar, né, eu acho que o que trouxe ele aqui foi o Thrust Talk, então, eu acho que pra ele ser, pra ficar relevante de novo, ele tem que tá falando, tem que tá trazendo atenção por esse lado pra ele, eu acho que é o que fez ele o que ele é, né? Sim, com certeza. Caso você não entre nessa luta, quem você acha que vence esse duelo? Olha, eu acho que o... Eu acho que o Poirier vence, acho que o Poirier tem mais chances de vencer essa luta, assim, primeiro e segundo round, o Conor, e... Mas ele me pareceu um pouco desfocado ali, é... Eu vi nos olhos dele ali na hora que eu cheguei perto e... E ali, muito... Não achei maneiro, assim, achei que ele tá com foco completamente... Tá meio perdido, não tá um cara centrado, não, então, eu acho que, pelo que eu pude ver de perto ali, o Poirier vai ganhar. E, Rafael, você subiu pros meio médios em 2017, né? Fez o seu retorno pros leves numa luta... Uma lutaça contra o Paul Felder. Como você se sente retornando pra categoria? Ah, me sinto muito bem, me sinto muito bem. Eu acho que... Há seis, sete anos atrás, quando eu tava no peso leve, quando eu tinha cinturão do leve, eu nunca ia querer ficar numa posição dessa, de vir pra ficar de um backup de uma luta, porque o corte de peso sempre foi terrível pra mim. É... Mas eu tenho trabalhado, eu tenho mantido... É... Uma alimentação, assim, completamente diferente. Eu mudei todo o meu estilo de vida. Eu tenho um contrato de mais cinco lutas no UFC. E eu falei, eu tenho que mudar a minha vida. Então, é... Eu não posso fazer alimentação super saudável, é... Só faltando três meses pra luta. Eu tenho que mudar. É uma dieta low carb, assim, com restrição de carboidrato o ano inteiro. Então, por exemplo, esse ano, eu acho que eu devo ter comido arroz com feijão, comida que a gente brasileiro gosta, uma vez. Nesse ano, eu não comi... Ou seja, uma pizza, eu não comi esse ano. Já tá em julho, então, assim, tem aquele dia que fala, hoje eu vou comer. Não, eu não tô comendo. Eu não como e eu simplesmente abri mão de tudo pra ficar com o peso mais baixo e mudar o meu estilo de vida completamente. É um trabalho, assim, contínuo, né? Pelo que você diz, nem ali no momento fora de luta, quando não tem nada marcado, você tem que se manter à risca ali. É mais ou menos a mesma dieta dual? Você tá com a mesma nutricionista? Sim, eu tô com a Maria Emília, a doutora Maria Emília, a Bogeia, a gente tá com o Marcelo Guedes também, o meu nutricionista. Então, em março do ano passado, a gente tava conversando, em março do ano passado, quando eu fiz a minha primeira consulta com ela, eu tava com oito quilos de gordura no corporal a mais do que eu tô hoje. Ou seja, eu reduzi minha gordura corporal em oito quilos do ano passado pra cá. É muita coisa, é muita coisa. É 10% do peso corporal, né? Você tá com 80 quilos, é 10% do seu peso corporal. Então, eu decidi, eu falei, ah, eu tava naquela fase ali nos meio-médios, eu tive uma ascensão boa, eu subi de categoria, ninguém acreditou muito, eu cheguei, ganhei três lutas boas seguidas, lutei pelo cinturão interino, fiz lutas duras contra o Camaro Usmo, contra o Kobe, as derrotas que eu tive foram lutas de cinco rounds contra caras top do peso, do peso meio-médio. Eu não perdi pra qualquer um. Então, e tudo foram lutas, assim, foram distância, foram lutas de três ou cinco rounds. E aí, quando eu decidi me reinventar, eu falei, ah, pô, eu acho que se eu descer pro leve, eu vou... E a gente, a gente sentou com o UFC também, o UFC quis isso. Eu acho que é melhor pra você, porque partiu deles, eu falei, vou fazer esse UFC, foi a melhor coisa. Com certeza, uma decisão, assim, que acaba sendo difícil, você tem que abrir mão de muita coisa, mas, com certeza, daí pra frente, tem um caminho muito interessante, né, pra você na categoria, né? Queria saber até se essa luta não rolar, você tinha falado do Justin Gates, você ainda pensa nele como um possível adversário? É, eu tô imaginando, é... assim como, não só como eu, como todos os atletas, a gente quer um... quer lutas que estejam contra... contra... lutadores à frente da gente no ranking, né? Eu acho que o ranking tá meio travado agora, o Justin Gates tá esperando lutar pelo cinturão, é... eu acho que ele acabou de perder o cinturão, de lutar, de ter a chance, né? Não de perder, de ter a chance. Perdeu, é... o Chandler foi nocauteado pelo Dubroux, o Dubroux no cinturão, é... o Benny é um porra que poderia ser uma possibilidade, mas ele é um cara muito meu amigo, vai na minha casa, é... ele tá em terceiro no ranking, e tem o Kono, o Poirier e... o Tony Ferguson, eu acho que são essas as possibilidades, é... a gente vai tentar jogar dentro dessas possibilidades aí, é... vamos ver, o Chandler só quer lutar em dezembro, é... eu não posso esperar até dezembro, eu quero lutar final de setembro, outubro, dar um tempo pra descansar, curtir um pouco minha família, me organizar e cair pra dentro de novo. E você tem feito um trabalho muito interessante com o Dedé Ferdeneiras, né, como que tá esse trabalho na Nova União, o Dedé como seu coach? Tá sendo ótimo, eu tive uma experiência ótima de ir pro Brasil, tá... tá perto dos meus familiares, tá perto dos meus amigos aí no Brasil, é... ter aquela sensação de novo, né, de... chegar na academia, ver... uma academia grande, cheia de gente, é... resgatar isso em mim, é... eu tava num ritmo aqui na Califórnia, que meus... os meus técnicos vinham na minha casa, então, te gera um certo conforto, eu me tirei da minha zona de conforto completamente, o Dedé é um cara assim, exemplar, é... adorei trabalhar com ele, é um cara que entende muito de luta, entende muito de corte de peso, e foi assim, experiência nota mil, é o... é meio esquisito, porque eu moro na Califórnia e treino no Brasil, né, então... mas a gente tá... ainda mais eu com um filho pequeno, tem um de dois e meio em casa, um de doze, tem escola das crianças, tem as coisas, então é difícil de se organizar, mas... é... eu vou fazer esse esforço de ir pro Brasil umas seis, sete semanas e fazer o camp lá de novo com ele. Demais. Rafael, aos 36 anos você tá perto da... tá no caminho aí pro cinturão novamente, com mais maturidade, com mais bagagem, como que você se sente pra essa chegada aí até o cinturão? Eu me sinto super positivo, eu olhando... eu olhando o ranking ali, é... o Charles do Bronx é um cara duro, tá num momento muito bom, mas, sinceramente, eu... eu... eu vejo... eu como o cara que possa fazer mais dificuldade pro Charles. Eu não... não sendo prepotente, mas olhando ali o ranking, eu acho que ninguém é... oferece o perigo que eu posso oferecer. Mas, eu sei que eu tô um pouco... eu tive uma cirurgia agora, há quatro meses, tô um pouco... minha última luta foi em novembro, é... então, não tô teoricamente muito na ativa, né, mas... tô na ativa lutando, mas tô na ativa, né, mas... assim, eu vou esperar fazer mais uma luta, uma ou duas, acredito que mais uma pelo... né, pela história que eu tenho sendo ex-campeão do UFC, e... tô chegando, ele é um moleque duro, tá bem, tá num momento bom, mas eu não vejo... é... ninguém ali que ofereça mais perigo do que eu. Com certeza, seria uma grande luta, só que para os brasileiros, para a torcida brasileira, os brasileiros, eles não gostam tanto de brasileiro contra brasileiro, aquela coisa de, ai, compatriotas lutarem, o que você acha sobre isso? É, eu acho que lá atrás, a gente tinha mais isso no UFC, tinham poucos brasileiros, né, hoje em dia tem muita categoria, o UFC tá cheio de brasileiro, então, luta com brasileiro a toda hora, o bom disso é que brasileiro vai ganhar, né, um brasileiro vai ganhar, não vai ter jeito, vai ser vitória brasileira de qualquer jeito, então, mas... Mas eu acho que hoje em dia, até ali no caminho para o cinturão, o que eu poderia fazer para não lutar contra brasileiro, eu vou fazer, mas no caso, ele já tendo o cinturão, não tem outro jeito, ele tá com o cinturão e é isso, eu já estive nos sapatos dele, e assim, quando você tem o cinturão, todo mundo quer o que você tem, é o foco de todo, de todo mundo, né, então, o trabalho só começa quando você tem o cinturão. Quando você chegar no título, o Charles ainda vai ser o campeão? Não sei, esse jogo pode mudar do dia para a noite, é difícil, é difícil, vamos supor, o Justin Poirier ou o Conomec Grego vencedor ganha, não é o do vencedor que ganha, o vencedor vai pelo cinturão, só que o cara machuca e não tem ninguém e pode aparecer uma oportunidade pelo cinturão assim, do nada, a gente não sabe, o vencedor, às vezes, se machuca, vai ficar fora por um, dois anos e aí os caras vão ter que arrumar alguém para botar pelo cinturão e eu acho que eu sou o cara que estou ali, que posso, eu posso, tenho mais chances de ganhar dele e de repente os caras o Shantley já acabou de perder, o Gage perdeu, já teve a chance do cinturão, sobra quem? Sobra Rafael dos Anjos lá, tem o Beni também, então, mas eu acho que o jogo é muito, muito, assim, é doido, né, tudo pode acontecer, né, tudo pode acontecer. É isso, então, Rafael, então, estamos chegando no fim aqui do nosso papo, quero te agradecer, muito obrigada, de verdade, por essa entrevista, volte mais vezes no Olhar da Luta e a gente vai ficar de olho para saber o que vai acontecer aí no UFC 264, se você entrar em ação, com certeza a torcida vai estar toda com você. Valeu, obrigado, só me convidar que eu estou dentro. Valeu mesmo. Obrigado, tchau, tchau.